Boas, pessoal. Bem-vindos à apresentação oficial da minha coleção de videojogos portuguesa. It's good to be back. Again and again. Vamos ver quanto mais vezes vamos voltar. Esta vai ser uma apresentação curta. Eu queria já finalizar este episódio. E olha, vamos começar aqui já com o... Já está lá com o Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. Por alguma razão, não sei muito bem qual, eu achava que tinha este jogo. E qual é o meu espanto? Quando a ver a minha coleção de Playstation eu deparo-me que tenho apenas o primeiro e o terceiro jogo. É mais um título. Crash Bandicoot. What else? Belíssimo. Nós aqui não temos um gameplay straightforward. Temos um... Vortex onde voltamos constantemente. e vamos passando os níveis, colecionando os cristais. Eu ainda não tenho de finalizar o jogo. Ele é muito, mas é muito, muito divertido. Crash Bandicoot é uma coisa... algo obrigatório na Playstation. Eu ainda estou no início de finalizar este 2. Mas é muito, muito, muito divertido. Sem sombra de dúvida. Principalmente os veículos que se utilizam. e por alguma razão eu nunca tinha experimentado este 2. Muito, muito divertido. Esta edição não está nas melhores condições, mas eu também não paguei assim muito por ela. Então, vai daí que... Falta-lhe o manual. Este é o CD, basicamente. Mas está em pack. Caracas. Eu já vejo que ficou um pó nostálgico lá da casa de onde veio. Olha o que eu estou a ver. Carreiros. Estava assim. Estranho. Venho o pó nestes dias. Estive aqui. Muito estranho. Bom, e depois a ver se horas uma caixa melhor aqui para o Crash. 2 Vortex Strikes Back. Agora fica assim. E depois eu logo... Eu vi até aqui os 3 Crash Bandicootos. Mas eles estão arrumados num sítio que agora não consigo lá chegar. E... Pois é. Eu... Não tenho certeza. Mas já tinha falado aqui no Spyro. Não estou bem certo. A verdade é que para esta apresentação oficial só tenho aqui 2 jogos. Mas o Spyro. Hotels. Depois da entrevista que fiz ao Cracksteed. Fiquei... Absorvido nesta experiência que é Spyro. Eu nunca tive um jogo meu do Spyro. Então... Para jogar. Eu queria ver se anajava... Os 3 primeiros. Já está aqui o primeiro. Falta o 2 e o 3. Mas mais o 2. Este aqui... Também vem a ser manual. Mas pelo menos a caixa já está um bocadinho melhor. Melhor estado. Muito divertido. Este jogo é diversão pura. Diversão pura. E tenho mesmo que se finalizar. Porque isto aqui é... Eu... A experiência que tinha com Spyro era a demo da Playstation. E fiquei por aí. Mas depois daquela entrevista que eu e o Bernardo fizemos ao Cracksteed. Eu tenho que finalizar este jogo. Tenho que ver como é que é o jogo. Por inteiro. E... E tentado a ser divertido. Colecionar. Colecionar para a Playstation não faço mais ou menos... Não faço como faço para a Mega Drive. A Mega Drive é algo que anda à procura daqueles títulos específicos. E quando os encontro... Sem dúvida vem para a minha coleção. Na parte da Playstation já sou um pouquinho mais seletivo. Se tiver bons preços... Vem. Se não tiver... Epá. Ignora. E não fica arrependido. Nada arrependido. De não agarrar. Tanto... Crash. Mas Spyro é mais. Um bunho mais divertido. São duas excelentes escolhas. Mas Spyro... Eu diria que Spyro é mesmo obrigatório. É um dos grandes títulos da Playstation. E... Nenhuma Playstation deve ficar sem este jogo. E... Para finalizar esta curta apresentação... Fatal Review. Um side scroll shooter estranhíssimo. Com uma capa. Absurda. O mais estranho de tudo. É o nome deste jogo. Ele chama-se Killing Game Show. Basicamente isto é um papagaio metálico. Que anda da esquerda para a direita. Ou da direita para a esquerda. Só dispara... Na vertical. Ele tem vários tipos de tiro. Então aí já pode... Já se podemos variar. Para disparar um pouco mais para cima. Há um tiro triplo. Mas não... Não se pode direcionar o veículo... O aparelho. Nem sei como é que é. O bicho. Para disparar para cima. Ou mesmo... Na diagonal. O que dificulta muita coisa. Aqui neste jogo. Dub Psygnosis. Fatal Rewind. Eu... Penso que isto foi o nome que lhe foi atribuído para a Mega Drive. Seja como for. Por... Ao colocar o jogo... A única coisa que aparece é The Killing Game Show. Difícil. Eu tenho algumas reticências se conseguirem acabar este jogo. Porque... Há determinados jogos... Logo os primeiros níveis são brutalíssimos. De tão difíceis que são. Mas já é essa... Essa parte que existe de não se poder disparar para cima. Depois ele agora agarra-se a várias superfícies. Na vertical. E sobe. Parece uma pequena galinha mecânica. Não sei explicar. Galinha. Papagaia. Sei lá. Parece um pequeno pássaro. Ele não voa. Salta apenas. E dispara. Estranhíssimo. Jogo estranhíssimo. Na Mega Drive. Não é muito habitual andarem por aí este tipo de jogos. Por acaso surgiu um bom preço em um grupo e... Não podia falhar. E... E pronto. E ao final desta apresentação não sei se... Bem. Eu tenho aí mais um jogo em vista. Não. Tenho um jogo já em um amigo meu. E tenho um jogo em vista para comprar. É possível que haja mais uma apresentação oficial. Mas... Bastante futuramente. Essas são as aquisições da semana. Ou do mês. Ou dos 3 meses. E... Até à próxima pessoal. Tchau. 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 Tchau.